Neste mês dedicado ao cooperativismo agrícola, a gente vai ouvir que representantes das principais cooperativas agrícolas do Brasil. A gente reconhece a importância da união entre cooperativas e produtores rurais, que otimiza desde a aquisição de insumos até as negociações para a comercialização dos produtos. E esta é uma ocasião especial para a gente celebrar, para a gente aprender com aqueles que estão na linha de frente do cooperativismo agrícola aqui no nosso país. Hoje vamos conhecer um pouco mais da história da cooper-tradição. É hora de ouvir Julinho Tônus, presidente da Cooper-Tradição. Como é a cooperativa que você adua? Quantos cooperados? Quantas unidades? Quantas culturas? Conta para a gente. Hoje a Cooper-Tradição consta com mais de 2.250 cooperados. Nós constamos hoje com 13 unidades de recebimento. A gente começou sem nada. Temos duas UBSs muito boas. Hoje produzimos 3% de toda a semente plantada no Brasil. Hoje é a Cooper-Tradição que produz. Temos hoje uma indústria de soja que moe mais de mil toneladas de soja a dia. Conseguimos, então, viabilizar toda essa produção do nosso cooperado. E temos um hilo de trigo também, que era uma cultura que realmente não estava mais em andamento. E nós retomamos essa tomada da agricultura. Quero aqui também dizer que já dia 1º de julho, a gente ficou muito feliz por comemorar o Dia do Cooperativismo. Mas foi há 20 anos atrás que a Cooper-Tradição se reuniu com 25 cooperados. Aonde? Criamos a Cooper-Tradição. Ali com essa necessidade que nós tínhamos de estocagem, aonde comprar nossos insumos, ter tecnologia nova. Para isso, nós tínhamos que ter esse grupo. Tivemos a grata satisfação que quando montamos 25 agricultores que viraram cooperados, logo, logo, nós já tínhamos mais que mil cooperados. E na sua visão, qual o papel da IHARA nessa jornada de desenvolvimento de cooperados, cooperativistas, nessa relação mesmo? Mas o grande orgulho hoje é nós termos esse alavancado de sucesso com vocês todos, porque realmente nós tivemos assistência técnica, novas tecnologias, um apoio direto ao produtor nosso cooperado. Então, com isso, realmente, hoje, nós nos sentimos muito orgulhosos de nos ajudar desde quando a gente foi fundado. Isso é o meu depoimento, que eu gosto. Um grande abraço a todos. Fiquem atentos aos canais da IHARA. Tem muitos conteúdos a caminho. Tchau, tchau.